Conjunto Primavera Leste, próximo ao Planalto Uruguai, em Teresina. As famílias estão apavoradas com tantos assaltos. Os bandidos esperam quando alguém entra ou sai das residências. No entanto, eles sempre mudam de tática. Agora, estão seguindo os entregadores de gás para invadir e manter toda a família refém. Foi o que aconteceu nesta segunda-feira, em plena 10 horas da manhã. Os bandidos sempre adotam o fator surpresa. E para fazer isso, com o vendedor de gás, eles ficaram exatamente aqui nesta esquina, esperando o rapaz chegar aqui e alguém da residência abrir o portão. Eles aproveitam exatamente esse momento para invadir a residência. Eles anunciaram o assalto para um funcionário da empresa de gás e também para a família, que se encontrava na casa. A nossa equipe gravou com o genro do proprietário da residência. No momento do rapaz sair com o gás aqui, os bandidos entraram, dois, né? Renderam todo mundo, trancaram no quarto. Aí fizeram, levaram tudo, né? Notebook, celular, iPad, tudo. Que eles puderam levar joia, relógio, aliança, tudo. E aqui a gente tem cuidado na hora de chegar e sair. Sempre dá olhar, mas os caras pegam na surpresa, né? Eles aproveitam a surpresa e entram. Eram quantos? Dois. Dois. Já foi registrado? Foi registrado, está identificado e a polícia está no encalço. Em função dessa realidade violenta, os moradores pedem providências por parte das polícias civil e militar, no sentido de combater esse índice alarmante de assaltos no conjunto Primavera Leste. A preocupação é constante, né? Violência todo dia. Você fica a mercê, né? Do pessoal. Segurança pouca, né? Nossa preocupação é imensa, né? Porque hoje a gente está preso e os bandidos estão soltos, né? Mas infelizmente a gente, a nossa reivindicação aqui nesse bairro era um... Do Primavera Leste. É, do Primavera Leste era um posto policial, pelo menos para inibir mais a presença deles, né? Do Primavera Leste.